O Brasil é um dos países da América Latina que mais investe em pesquisa agrícola, segundo um estudo divulgado este mês pela Embrapa. Nós da equipe da INVR viemos aqui no laboratório da Embrapa para conhecer melhor como é que é o trabalho de pesquisa. Aqui ao meu lado é o Emanuel Abreu, que é analista de pesquisa aqui da Embrapa. Emanuel, como é que esse investimento em pesquisa, ele reflete no trabalho dos pesquisadores, no caso do seu trabalho? Então, minha formação acadêmica foi toda fruto do investimento em pesquisa agropecuária. Então, eu iniciei muitos trabalhos aqui na Embrapa com o meu mestrado, em seguida passei a um doutorado, desenvolvendo pesquisa também ainda nessa linha. E atualmente eu faço parte do corpo técnico da empresa, desenvolvendo pesquisa com soja e com o objetivo de gerar soja resistente a um patógeno muito importante, que é a ferrugia asiática. Então, esse patógeno tem um efeito bastante danoso, tem gerado muitos problemas e imitações no agronegócio da soja. E nós estamos investindo nos recursos da pesquisa agropecuária na tecnologia para resistência à ferrugia asiática. E as pesquisas, o investimento, eles são fundamentais para o agronegócio, para o Brasil? Sim. Esse é o ponto inicial para que a gente possa dar sustentabilidade à cadeia. Toda cadeia é produtor. Então, se você não tem investimento em pesquisa, você vai ter alguns gargalos na frente, porque você não vai encontrar soluções para os desafios do agronegócio brasileiro.